Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina Televisor LG 42 polegadas Já está ficando muito comum ouvir esse tipo de sintoma na internet O aparelho tem som, mas não tem imagem Se liga no vídeo, pois esse é o assunto de hoje Como o aparelho está completamente sem imagem, não há como eu realizar o teste Mas eu vou deixar o teste por conta do vídeo enviado pelo cliente Esse foi o sintoma apresentado e agora eu vou abrir o aparelho para o reparo Saibam que está por vir seguindo o Instagram do canal Alex.eletrônica Prévias com fotos e vídeos exclusivos aos quais não são publicados aqui Um aparelho que já estou familiarizado aqui no canal na assistência, temos aqui a placa principal, placa fonte, eu já vou retirar o conector que alimenta as barras de leds para fazer uma verificação, aqui temos as caixinhas de som, estão um pouco empoeiradas, eu vou limpar o aparelho, vou prender a câmera para que eu possa começar a realizar os testes e o reparo, vou prender aqui o cabo de alimentação das barras de leds para evitar de acidentes, o meu testador de barras de leds dá choque e eu não quero ficar tomando choque à toa aqui, vou colocar o multímetro na escala de 600 volts DC, vou ligar o alimentador das barras de leds, temos aqui 160 volts, 44 44, aqui está oscilante, então o problema está em uma parte das barras de leds, parou de oscilar, porém tem uma diferença enorme, bom, eu vou desmontar o painel para retirar as barras de leds e começar a realizar o reparo e depois eu vou fazer a redução de corrente como eu sempre faço na placa fonte e a vistoria né, a revisão de soldas para que não haja problemas problemas como já houveram outros reparos de aparelhos televisores do mesmo modelo eu não vou entrar em detalhes eu vou deixar os detalhes para que vocês possam assistir no outro vídeo carro de canto superior direito da tela vou fazer a ferição rapidamente para que eu possa concluir esse serviço quanto antes, pois o cliente tem uma certa urgência se você ainda não é um inscrito no canal aproveite para se inscrever nesse momento ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos se está curtindo o conteúdo não se esqueça de deixar o like compartilhe e aproveite para deixar seu comentário e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Bom, já se tornou comum fazer esse tipo de procedimento, né? Assim que eu faço a reparação da backlight, eu também faço uma revisão de soldas na placa-fonte, para que não hajam problemas. Eu sempre estou recomendando aos amigos técnicos que realizem esse tipo de procedimento para não terem problemas com o retorno de aparelhos. Bom, aqui podemos ver soldas avariadas. Elas estão rachadas em volta do pino. E isso ocasiona futuramente um problema. Tenho outras aqui. Eu tenho aqui nos pinos do circuito integrado. Calma aí que eu estou com a mão tremendo, porque já chegou a hora do almoço. Aqui, estou com os pinos com algumas soldas que estão começando a ficarem avariadas. Deixa eu firmar um pouco mais aqui o celular. Colocar a mão aqui fixa em algum lugar, porque realmente estou tremendo. Se não for corrigido, com certeza terá um problema futuro. Bom, o que eu vou fazer agora é a revisão de soldas da placa e a redução de corrente para inibir problemas futuros com as barras de LEDs. Você deseja trazer o seu aparelho para reparo? Então se liga na descrição do vídeo, eu deixei um link de localização para que você possa chegar até aqui. À medida que eu faço isso aqui, perceba que a solda é substituída. A solda velha escorre, vem para o ferro de solda e a solda nova fica no pino. E assim facilita um pouco mais o trabalho de ressoldagem, de revisão. E assim facilita um pouco mais o trabalho de solda e a solda nova fica no pino. Após a substituição dos setores das barras de LED que estavam avariadas, fiz a revisão de soldas e também a redução de corrente de alimentação das barras de LED. Bom, nesse momento eu vou fazer a aferição de tensão de entrada, tensão de retorno e corrente que está percorrendo nas barras de LED. O multímetro está na escala de 600 mA, canal 1 aferindo a tensão de entrada, canal 2 aferindo a tensão de retorno. Vou ligar nesse momento o televisor. Podemos observar ali a mudança de claridade na tela, pois agora deve estar apresentando a logomarca de apresentação do aparelho. Temos aqui a corrente reduzida, temos 89 mA e ali a tensão máxima está em 178 e a tensão de retorno em 53, oscilando até 60 volts. Bom, o aparelho está reparado, agora eu vou concluir fechando o aparelho e apresentar para vocês a imagem final e os ajustes em menu de configuração. Bom, achei até que as configurações viriam quase todas ao máximo, mas a backlight está em 44%. Contraste que está em 100%, eu sempre indico que as pessoas utilizem no máximo contraste, brilho, cor, nitidez, essas funções em até 70%. Não que você tenha que colocar todas em 70%, você faça uma configuração, ajuste razoável, que não force muito a vista e a utilização da backlight no máximo até 50% para que você não danifique as barras de LED com mais rapidez. Bom, deixa eu só configurar aqui, esse contraste aqui, reduzir um pouco, colocar aqui em 65%, brilho, opa, colocar brilho aqui em 55%, Colocar em 50%, eu não creio que fique tão ruim assim. Tonalidade e temperatura, vou colocar no meio, o bombback já está ajustado. Colocar aqui em put. Bom, é isso aí pessoal, reparo concluído com sucesso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para que outros tenham conhecimento do meu trabalho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos e até o próximo vídeo. Tchau, galera! Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a minha... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal